Deus abençoe a tua vida, cara. Acabei de sair de uma aula agora do Instituto São Rafael, que até a minha cabeça deu nó. Deus te abençoe, viu? Muito bom, muito bom. Vamos deixando já o nosso like, já vai compartilhando a sua live, a sua mensagem, já vai mandando já pra todo mundo agora esse momento bonito que nós estamos vivenciando aqui. Eu quero desde já agora colocar as nossas intenções, apresentar a Deus tudo aquilo que nós temos e agradecer pela vida do querido Padre Léo na nossa existência, né? Padre Léo que tem intercedido por nós, tem cuidado de nós, sobretudo de mim, Galilha, aqui. Eu tenho só que agradecer a sua vela, está acesa, aqui aos pés de São Rafael e de Nossa Senhora e bendito seja Deus nesse dia de hoje. Vamos já então, vou deixar você aí, pegue essa flechinha que tem aqui e compartilhe nos grupos da família, mande pra todo mundo, por favor. Avise todo mundo que nós já começamos, amém? Louvado seja Deus por isso. Eu quero, nesse momento agora, pedir a nosso Senhor pra que Ele possa derramar sobre a tua vida, sobre o teu coração, as graças necessárias para este amor maravilhoso que Ele tem tido para conosco, esse cuidado que nosso Senhor tem cada vez mais manifestado em nossas vidas. Amém? Bendito seja Deus. Boa noite, vamos nos chegando. E você que não compartilhou essa live ainda, já compartilha, escreva compartilhado. Vamos fazer Padre Léo ser conhecido, vamos fazer também com que essa novena e também com o servo de Deus, Léo de Betânia, possa alcançar também outras pessoas, possa também estar aí intercedendo por você e por mim. Amém? Bendito seja Deus. Muito bom, muito bom. Quem estava na aula hoje, hoje nós aprendemos sobre santidade, mas de um modo diferente. Nós aprendemos que nós temos a graça de resistir, que é o ato em si, e a potência de se tornar aquilo que Deus tem pra nós. A potência de ser santo, a potência de viver pra sempre, ou a potência de não ser santo, e a potência também de não viver no céu e querer em outros lugares. Muito bom, muito bom. Boa noite a todos vocês. Vamos compartilhando essa live, vamos mandando essa live pra todo mundo. Amém? Nós vamos rezando. E hoje eu quero ensinar algo muito importante pra você. Quero ensinar pra você sobre sobre festejar, sobre antecipar as promessas de Deus na tua vida, na nossa vida. Amém? Hoje nós vamos aprender um conceito poderoso, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, que nos ensina a antecipar é em graça a vitória de Deus na nossa vida. Tá? E eu vou ensinar pra você como é isso. Vamos juntos? Então vamos começar a nossa novena ao Padre Léo, pedindo a Deus também a nossa proteção, a nossa cura interior. Aqui o Padre Léo de Betânia interceda junto a Deus por nós. Como sempre eu tenho feito, nós vamos começar rezando. É a ladainha de São Rafael Arcanjo. É um modo de honrar a São Rafael, que tem cuidado também das nossas vidas, do nosso coração. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos, Jesus Cristo, escutai-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. São Rafael, cheio da misericórdia de Deus, rogai por nós. São Rafael, adorador perfeito do Verbo Divino, rogai por nós. São Rafael, terror dos demônios, rogai por nós. São Rafael, exterminador dos vícios, rogai por nós. São Rafael, guia dos viajantes, rogai por nós. São Rafael, consolador dos prisioneiros, rogai por nós. São Rafael, alegria dos aflitos e dos infelizes, rogai por nós. São Rafael, cheio do zelo para a salvação das almas. rogai por nós. São Rafael, medicina de celeste, rogai por nós. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, rogai por nós. São Rafael, guia seguro na via de santificação, rogai por nós. São Rafael, príncipe santíssimo da Jerusalém celeste, rogai por nós. São Rafael, protetor da inocência das crianças, rogai por nós. São Rafael, socorro de todos aqueles que imploram a tua assistência, rogai por nós. São Rafael, que estivestes como guia e consolo de Tobias, rogai por nós. São Rafael, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó São Rafael, junto a Deus, para que possamos ser dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos à oração inicial dessa novena. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, porque nos criastes por teu amor. Em teu Filho, Jesus, salvastes o mundo e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo, Padre Léo, que chamastes a vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão, descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre e que sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram ao caminho da conversão, da restauração e da cor interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança e da fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade de Betânia. Assim, nós vos pedimos pela intercessão do teu servo, Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Amém. Nessa primeira parte aqui da novena, nós já colocamos a nossa intenção, mas nós agora entraremos então na palavra, assim como o Padre Léo gostava. A estrutura dessa novena é interessante, você tem uma oração no início, depois uma leitura, depois uma oração e uma oração final. Ela encaixa certinha, essa novena encaixa certinha aqui no jeito, na estrutura do poderoso Terço dos Anjos, por isso que eu estou fazendo desse jeito, amém? Para você que está pedindo a graça de um emprego, para você que está pedindo a cura interior, a graça da parte do Senhor também sobre a tua vida, sobre o teu coração, vai pedindo com fé, com confiança, sabendo que nosso Senhor, Ele está cuidando de tudo, está cuidando daquilo que é mais precioso para você. bendito e louvado seja o nosso Senhor por isso, porque nessa noite os anjos de Deus e o Padre Léo também está intercedendo pela tua vida, pela tua família, pelos teus, por toda a graça que você tem pedido nesse tempo, amém? agora vamos juntos aqui, pegue comigo o livro do Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12 versículo 1 seguinte, diz o seguinte para nós, disse o Senhor a Moisés e a Arão ainda na terra do Egito, preste atenção aqui, este mês será para vós o princípio de todos os meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a comunidade de Israel dizendo, aos dez deste mês cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro por casa, e aí agora no versículo 12, e naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e eu, Senhor, farei justiça sobre todos os deuses do Egito, o sangue, porém, será para vós o sinal nas casas em que estiveres, quando eu vir o sangue, passarei adiante, não haverá entre vós o fragelo. Este dia será para vós um memorial e celebrareis como uma festa para o Senhor nas vossas gerações. Este é um decreto perpétuo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos queridos, nós estamos aqui na Páscoa do Senhor, e a Páscoa do Senhor ela nada mais é do que a festa em que o Senhor pediu aos israelitas para que se celebrassem no Egito. A palavra Páscoa significa passagem, amém? Passagem da escravidão, da terra prometida e para que o lugar da liberdade. então Deus veja, Israel está aqui diante de Deus na terra do Egito como escravo e Deus envia Moisés e Arão para libertar os israelitas para libertar os israelitas da prisão do 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 faraó e antes de que o povo saia da terra do Egito o Senhor pede para que Israel celebre a Páscoa celebre a passagem a libertação e eu quero que você entenda algo muito importante daquilo que eu vou falar para você o Senhor pede para Israel para que Israel possa celebrar na terra do Egito olha que forte na terra do Egito a graça a manifestação da presença de Deus em poder entender e descobrir que eu tenho que antecipar as vitórias de Deus ainda quando eu não a alcancei fisicamente por exemplo nós celebramos a Eucaristia já em comunhão com aquela Eucaristia do céu nós celebramos os sacramentos nessa terra nós celebramos a Eucaristia nesse mundo já em alegria plena sabendo que nós estaremos no céu então Deus com o povo ainda escravo no Egito pede para esse povo para que esse povo celebre celebrem a Páscoa celebrem a libertação mas senhor não fui liberto ainda mas senhor ainda estou no Egito pois é no seu tempo parece que não mas o tempo de Deus já aconteceu então Deus antecipa Deus pede para que você antecipa a vitória o que Deus está pedindo para Israel é eu vou libertar vocês do Egito mas antes de libertar eu quero que vocês já celebrem a vitória vou repetir antes de você ser liberto antes da graça acontecer na tua vida eu já quero que você celebre a vitória eu não sei se Raquel e Maitê estão aqui na inscrição para o nosso evento secreto por favor que vai acontecer na Canção Nova em Novembro só fixar aqui nos comentários para mim por favor Deus quer ah Rafa nessa novena aqui no Poderoso Terço dos Anjos já faz já desde o começo eu estou pedindo a Deus uma graça pela restauração do meu casamento pela porta de emprego pela cura e libertação da minha vida pela cura e libertação de alguém obrigado Kéo pela graça que o Senhor tem pois é o que Deus pede agora é que você já celebre a graça alcançada escreva nos comentários aqui eu já celebro a graça alcançada escute existe um princípio que é o princípio do louvor que é algo profundíssimo que eu quero ensinar para você tem muita gente como diz o apóstolo Tiago na epístola Tiago que diz vocês não sabem pedir vocês quando pedem pedem pelo interesse de vocês mesmo mas o modo certo de pedir é não pedindo o modo certo de pedir é se entregando o modo certo de pedir é se ofertando o modo certo de pedir a Deus é celebrando o modo certo de pedir a Deus é louvando o modo certo de guerrear e de vencer a batalha é louvando agradecendo e bem dizendo como que eu faço isso então é assim em vez de eu chegar para o Senhor e falar Senhor eu quero te pedir por favor para que o Senhor possa me conceder a graça de um trabalho você chegar e falar Senhor eu vim aqui para te agradecer pelo trabalho alcançado pelo emprego alcançado eu vim aqui pedir Senhor porque o Senhor já restaurou meu casamento eu vim aqui Senhor não para pedir mas para louvar porque o Senhor já fez então celebrar a Páscoa no Egito é já dizer Senhor eu estou no Egito com os ferrolhos na senzala ainda não fui liberto fisicamente para eles mas eu já te louvo eu já celebro pela graça que tenho de poder ser livre mesmo estando no Egito o Senhor ensina você o Senhor ensina Israel a dar o passo na fé já agradecer nós estamos aí estudando você está estudando comigo o livro de Josué e Josué está diante das muralhas de Jericó hoje nós aprendemos isso as muralhas são enormes são invencíveis mas Deus fala para ele celebre a Páscoa porque você celebrando a Páscoa e fazendo uma aliança comigo essa cidade vai ser sua já agradeça e Josué junto com Dona Israelita estão celebrando a Páscoa louvando a Deus porque já tem a promessa já tem a terra já alcançou vai deixando seu like vai compartilhando essa live já celebre aquilo que é teu amém nós aqui em casa o Instituto São Rafael os pregadores os professores todos que estarão no secreto e no evento que nós vamos fazer na Canção Nova que o querido Padre Léo assumiu como padrinho no céu nós já estamos celebrando a vitória nós já estamos celebrando a graça de nosso Senhor que já nos concedeu a vitória então nesse dia de hoje eu quero declarar na sua vida você já é mais que vencedor em Cristo Jesus olha que coisa linda a Gabi dizendo olha eu celebro pela cura carnal espiritual muito bom a Sueli Fonseca dizendo eu ensino as minhas crianças uma oração antes de dormir obrigado Jesus pelo meu pelo meu e já agradeço pelo dia de amanhã muito bom isso mesmo Sueli eu celebro a graça na tribulação vencida bendito seja Deus então o que eu quero também falar com você aqui estou aqui com a relíquia do Padre Léo é com ele que nós estamos fazendo essa essa novena nós estamos celebrando e vivenciando tudo isso aqui na presença de Deus o Padre Léo está olhando para você intercedendo pela tua vida e aí eu quero dizer o seguinte para você nós já começamos o secreto já celebramos o secreto antes de acontecer então assim o Senhor pede para que Israel possa celebrar e aqui é sacrifício confiança então assim novembro está aqui já é logo ali novembro veja nós estamos em mais de 600 pessoas aqui quase 700 agora nesse momento ao vivo vai ter muito mais agora eu quero que você faça um gesto Rafa não sei se eu vou conseguir estar no secreto Rafa não sei se eu vou conseguir poder estar porque tem que pagar pousada tem que pagar ônibus tem que fazer tudo isso deixa eu te dizer uma coisa que eu falei hoje no estudo bíblico dê o passo de se inscrever as inscrições estão só 67 reais então você vai através de hoje através dessa palavra celebrar algo que já é teu quer dizer você vai estar no secreto como teu anjo da guarda vai conduzir você o teu anjo da guarda vai conduzir você para participar do secreto Rafa mas como que eu vou fazer isso dê o passo como se inscreva faça a tua inscrição garanta a tua vaga na maior experiência angélica de adoração que você vai fazer na tua vida ah mas eu não vou poder estar lá presencialmente porque eu já sei a minha agenda então você vai plantar semente como que você vai plantar semente você vai garantir a tua presença a tua vaga presencial também porque a partir do momento que você se inscrever no secreto 2022 automaticamente o teu anjo da guarda também está escrito eu vou repetir o secreto de novembro é um evento feito pelos santos tronos pelos santos anjos os anjos de Deus eles estão conduzindo esse evento então eu vou dizer uma coisa a partir do momento que você se inscrever no secreto você também está escrevendo no céu você também está inscrevendo o teu anjo da guarda é você junto com teu anjo é por isso que no secreto na adoração à noite na adoração do noivo nós iremos subir adentrar vivenciar esse momento de junto com o nosso anjo da guarda entrar no lugar secreto Rafa estou desempregado mas não tenho dinheiro agora dê o passo eu garanto a você que você dando esse passo na fé o teu anjo a providência de Deus vai conduzir você parcelar minha filha é 67 reais e você já pode parcelar em nove vezes tá bom ah eu não vou participar mande o teu anjo o anjo não pode ir na missa no teu lugar mas o secreto ele pode ir se inscreva do mesmo jeito vai dar certo vai dar certo amém e Deus irá e Deus irá Deus irá derramar sobre a tua vida a graça de adentrar o secreto o secreto é uma conferência de adoração e cura você que não assistiu a minha pregação todos os irmãos de anjos viu todos até o pessoal da minha equipe assista a pregação que eu fiz na canção nova nesse último sábado no acabamento do Padre Léo tá você vai entender o que vai ser esse encontro esse encontro vai ser um momento de adoração de intimidade de auxílio de presença de manifestação na glória de Deus então nós já estamos antecipando o secreto agora e você agora também já vai antecipando as graças hoje nós estamos no quarto dia da novena faltam cinco dias pra acabar a novena ainda né Deus Deus vai providenciar pra você e o secreto é um evento presencial não vai ser online vai ser na canção nova em Cachoeira Paulista ah mas eu não tenho eu não tenho dinheiro então você vai a partir de hoje começar a pedir pra que o teu anjo da guarda pedir a São Rafael que providencie porque eu quero todos vocês lá os anjos de Deus a quem vocês tem rezado comigo com a Lilia aqui espera você na canção nova amém e o primeiro lote o primeiro lote é só até só o mês de julho depois a gente já o segundo lote vai ser mais caro e Padre Léo vai estar esperando você porque as relíquias de Padre Léo vai estar lá na canção nova vai estar no nosso evento tá vai ser maravilhoso então se inscreva o link tá aqui tá bom e olha só que legal a Maria do Carmo tá dizendo sonhei com você a Lilia e o Padre Léo essa noite meu Deus Maria por favor mande depois um direct pra mim por favor dizendo pra mim o que que você é dizendo pra mim assim o que que você é pode né olha Josiane Cancilheiro você é daqui de Rio das Pedras monte uma caravana fale lá com o Padre Anselmo pra Paróquia do Padre Anselmo montar uma caravana pra vocês irem pro secreto amém vocês vão ter uma experiência assim nunca vividas eu também nós estamos ansiosos pra aquilo que Deus vai manifestar mas vocês pensam demais amém amados nesse momento agora eu quero pedir pra que você possa colocar ainda as suas intenções a graça do emprego quem está desempregado eu quero proclamar eu quero declarar no nome de Jesus Deus irá providenciar um trabalho pra você ainda esse mês para que você se inscreva no secreto e participe conosco viu Padre Léo está intercedendo por isso Padre Léo assumiu o evento ele é um dos nossos padrinhos desse evento vamos rezar juntos essa oração então Pai Santo Pai querido Pai querido Pai amado nós te louvamos e te bendizemos pelo servo de Deus Padre Léo de Bethany e também porque nos deste vosso filho Senhor nosso Jesus Cristo e por meio dele nos adotastes como filhos amados te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do vosso amor sejamos curado de todo tipo de rejeição e falta de amor acolhe nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos de modo especial os mais necessitados cure toda a raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a vossa paz acalme nosso coração cansado e sofrido dá-nos um coração semelhante ao vosso amém amém vamos começar o nosso poderoso terço dos anjos e no final nós rezamos a oração de conclusão da novena como nós temos feito todos os dias São Miguel Arcanjo defendemos o combate seja o nosso refúgio contra as maldades e ascilados do demônio ordena-lhe Deus instantaneamente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas creio Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde devia julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém Nossa Senhora Rainha de todos os anjos rogai por nós e nesse momento agora nós queremos apresentar a Deus a nossa vida eu quero apresentar de um modo especial aqui pedindo a intercessão do Padre Léo pela vida da Liliane Fernandes ela escreveu assim olha só que passo de fé que essa irmã está dando e eu quero que você também dê esse passo ela está dizendo assim não sei como estarei de saúde mas já me escrevi pois já celebro a graça alcançada muito bom minha irmã Deus abençoe sua vida viu já se inscreveu sem saber se ela vai estar porque ela já louva a Deus pela graça alcançada que o marido da Cátia alcance o emprego você que está desempregado você que está precisando de pagar suas dívidas saiba o Padre Léo está intercedendo por você e os santos anjos também porque você ao dar o passo o sacrifício nesse momento agora de se inscrever até mesmo em dez vezes se for possível Deus vai abrir as portas que estão fechadas para ti amém você crê nisso? e eu quero profetizar na tua vida viu quero proclamar na tua vida isso primeiro mistério nós pedimos ao Senhor para que ele possa derramar sobre a nossa vida sobre a nossa existência sobre o nosso coração a graça de curar o nosso coração e também dar um emprego a todos aqueles que desejam ir louvado seja Deus louvado seja Deus bendito seja Deus vamos juntos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor santos anjos do Senhor vem depressa em meu favor, santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor, santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém, Nossa Senhora Rainha dos Anjos, rogai por nós, e agora no segundo mistério nós queremos pedir pela nossa libertação quero pedir pela tua libertação do álcool, do vício libertação também de todas amarras na vida financeira pra que o Senhor possa desde já derramar sobre a tua vida a graça de pertencer a Ele, vamos juntos vai deixando seu like, São Miguel me defende, São Gabriel me restaura São Rafael me cura e fortalece a minha alma santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor santos anjos do Senhor vem de pressa em meu favor Santo, os anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, Rainha dos Anjos Rogai por nós No terceiro mistério nós queremos pedir pela nossa família Aquela pede pela libertação do desemprego Na vida da Stephanie A Stephanie A Cláudia Quero pedir pela Cláudia, pela Leonora Pela Simone Cartacho Pela Cláudia Fernandes Eu louvo e bendigo a Deus Pela vida de Georgina Da Eunice Da Zaira, da Kela Da Maria, da Carmen Silva Da Adriana, da Oloneida Da Ana Cristina, da Rosilene Da Regina, da Magda Da Maria Aparecida Da Ruth Almeida, da Maria Maritinha Socorro, Graziele Ana Nascimento Tânia Batista Crívia Maria Aparecida Todos vocês A Vera Araújo A Raquel A Esliane A Cintia A Gabi A Eunice Rodrigo Domingue Sejiane Todos vocês Que eu citei o nome Estaremos juntos no secreto Juntos Para Proclamar e cantar as misericórdias E a vitória de Deus na nossa vida Vamos juntos São Miguel São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura E fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rainha de todos os anjos Rogai por nós E agora No quarto mistério Nós queremos pedir a Deus Pela nossa Proteção física E espiritual Vamos juntos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura E fortalece a minha alma Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Santos Anjos do Senhor Vem de pressa em meu favor Vem de pressa em meu favor Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós E agora No último mistério Nós queremos apresentar a Deus As nossas intenções Eu quero pedir de um modo muito especial Por todos vocês Que já se inscreveram no secreto Por você que vai se inscrever Hoje no secreto Nesses dias Para que também Padre Léo Já possa começar a interceder E assumir você Na pregação Na Canção Nova Quando eu contei para vocês Sobre esse assumir da parte do Padre Léo de Betânia O secreto Eu digo isso de novo Com muita tranquilidade para você O Padre Léo Ele não está assumindo um evento O Padre Léo está assumindo Os irmãos de Anjos que estarão E você E todos os outros que estarão nesse evento Você entendeu a mensagem ou não? Vou repetir O Padre Léo não é padrinho do evento secreto E São Rafael e os anjos também não são Eles estão assumindo você Que estará no evento Amém? Então por isso que você vai se inscrever no evento Ah, mas não tenho certeza Não sei como vai ser Não tem problema Você vai fazer isso Como fez Israel na terra do Egito Como fez Israel na terra do Egito Meu amigo Celebrando a vitória antes O link está aqui Para você se inscrever Nós temos que ter atitude Proativa Ativa Porque as graças de Deus Só acontecem na nossa vida Quando nós damos os passos necessários Sabe, tem muita gente que não recebe a graça Porque fica aqui Ah, vou esperar Vou esperar Não toma uma atitude Deus quer que você tome uma atitude Nesse dia de hoje Ah, mas eu não consigo Eu não tenho dinheiro para poder pagar Não tem problema Peça emprestado Eu te garanto Eu estou te dando a minha garantia Enquanto servo de Deus Como experiência pessoal Deus vai providenciar na tua vida Para você estar lá Então vamos antecipar A vitória de Deus agora Tá bom? Hoje você vai se inscrever Nesses dias você vai se inscrever Vamos juntos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura E fortalece a minha alma Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem de pressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Vamos orar juntos a oração final desse terço e depois nós rezamos a oração final da novena. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel e Rafael e toda a milícia celeste. Eu renuncio e repreendo pela virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de Nosso Senhor. E declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrazem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. E agora, na oração, aqui da novena do Padre Léo, nós vamos rezar assim. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração de vosso Filho e acolhimento aos mais necessitados, tornou-se para nós modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Olha aqui o Padre Léo. Eu quero pedir as graças. Quero pedir pela providência, quero pedir por você que vai se inscrever hoje no secreto, por você que estará no secreto conosco, por você que está dando esse passo na fé, que o Padre Léo de Betânia possa agora interceder pela tua causa, por você. Coloque as tuas intenções. Eu quero pedir também por todos aqueles, Padre Léo, que estão desempregados nesse dia e estão pedindo um emprego, pela situação familiar e econômica. Faça o seu pedido. Isso. Faça o seu pedido. Quero pedir também por todos os meus alunos do Instituto São Rafael. Isso. Peça. E vamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, rogai por nós. Muito bom. Então, muito bom. Agora, olha, dentro de tudo isso que a gente falou hoje, de celebrar a vitória de Deus, então eu já quero que você possa se inscrever, o link está fixado aqui nos comentários, tá bom? Você já pode sair dessa live e se inscrever para nós estarmos juntos no secreto com o Padre Léo. Amanhã, volte amanhã na live, que amanhã eu quero contar para você alguns testemunhos que os padres estavam contando em relação ao Padre Léo, tá bom? Padre Léo não está assumindo o evento secreto, ele está assumindo você que estará no secreto. Deus te abençoe. Beijo. Amanhã, nós vamos exaguar a oração do Santo Anjo, antes de dormir, claramente. Amanhã, nós iremos aprender no estudo bíblico sobre como derrubar muralhas. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Padre Léo de Betânia, rogai por nós. Até amanhã. Deus abençoe. Vou colocar o fundo musical aqui pra você, pra que você possa dormir invocando o nome de Jesus. Deus abençoe.